Item de número 7, processo número 48500-002546 de 2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, COELSE, em face do alto de infração número 25 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARSE, decorrente de fiscalização da qualidade do atendimento comercial prestado pela recorrente. O relator diretor André Peptoni tem um pedido de sustentação oral para este item. Mediante o alto de infração número 25, que foi lavrado em 12 de julho de 2013, a nossa conveniada no Estado do Ceará, a ARSE, aplicou na COELSE multa de R$ 1.296.000,00, aproximadamente. E a penalidade foi aplicada em razão de quatro não conformidades. A primeira é pelo fato da COELSE estar desenvolvendo atividades estranhas ao objeto de concessão e, assim, infringindo o parágrafo 5º do artigo 4º da 9174. A segunda não conformidade foi pelo fato da COELSE não prestar serviço adequado, haja vista as condições inadequadas de infraestrutura de atendimento nas agências de Pacatuba e Guaramiranga. Lentidão operacional no sistema sinergia da agência de Carlito Pampona e Pacatuba. E também identificou-se inadequação do serviço de atendimento prestado nas agências auditadas. E isso também viola o artigo 122 da resolução 456 de 2000. A terceira não conformidade foi o fato da fiscalização da ARSE ter identificado irregularidades constantes no atendimento às ordens de serviços. E, por fim, a última não conformidade foi identificada em correções cometidas na análise das solicitações de indenização por danos elétricos. Sim, tem mais uma. A quinta, que é a não revisão do faturamento objeto do Termo de Ocorrência de Irregularidade, número 756046, onde a concessionária infrigiu a súmula nº 2-2007, ou seja, a matéria sumulada. E a somatória dessas penalidades totaliza 1.296.000. E a que possui maior peso, digamos assim, a mais significativa, é a não conformidade N1. É o fato da empresa estar praticando, desenvolvendo atividades estranhas ao objeto de concessão. E aqui nós vamos avaliar, ou seja, é a venda de seguro, o COELC seguro. E essa não conformidade por si só representou 1.243.000. E, conformada com a autuação, a COELC protocolou o recurso administrativo contra o alto, o qual foi mantido na agência estadual pela sua coordenadoria de energia, em que exerceu o juízo de reconsideração e, por fim, também foi analisado pelo Conselho Diretor da Arce e também foi mantido o alto de infração por unanimidade. E, resignada, então, a distribuidora interpôs recurso contra a decisão do Conselho da Arce e, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, então o Conselho da Arce remeteu os autos do processo para apreciação em última instância administrativa pelo Colegiado da ANEL. Assim, senhores diretores, em 26 de maio o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, 26 de maio do ano passado, e a fiscalização pela nota técnica nº 28, de 23 de fevereiro de 2015, examinou os procedimentos de autuação e a Procuradoria Federal na ANEL, por meio do parecer 296, de 2 de junho, também proferiu a análise jurídica do processo. E, por recomendação da Procuradoria, esta relatoria solicitou a fiscalização da ANEL que apresentasse nova dosimetria para as não conformidades N2, N3 e N4, o que foi apresentado pelo Memorando nº 448, de setembro de 2015. E a tabela 2 apresenta, então, as novas dosimetrias elaboradas pela fiscalização. Então, na AN1 não houve alteração, entretanto, alterou-se as dosimetrias das multas N2, N3, N4 e N5, de tal sorte que o montante final da penalidade, ele foi elevado de 1.296.000 para 1.691.000. E, diante, então, do que chamamos reformato impérgios, foi solicitada a Secretaria-Geral da ANEL que notificasse a empresa para novo prazo de argumentação, fazendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Isso foi feito por meio do ofício nº 105, de 2 de setembro de 2015. E a COELSE exerceu o seu direito de ampla defesa e apresentou nova fundamentação mediante a carta 186, de 22 de outubro, que foi encaminhada digitalmente em 22 de outubro, e os originais protocolados no dia 26. É o relato dos fatos, senhores diretores. A ostentação oral será feita pelo senhor Alexis de Medeiros Torres, representante da COELSE. Bom dia a todos, senhores diretores. Bom, na minha ostentação oral, eu vou me ater basicamente à não conformidade a nenhum, que fala da questão da realização de atividades estranhas à concessão. Bom, falar um pouco dos fatos também. É importante relatar que esse processo de fiscalização levado a cabo pela Arce, ele tinha o objetivo lá de avaliar a qualidade do atendimento comercial da COELSE no ano de 2011. Coincidentemente, ano da revisão tarifária da COELSE. Bom, a equipe de fiscalização visitou lá as agências de Barão do Rio Branco e Calito Pamplona e encontrou dentro das lojas alguns quiosques, quiosques na realidade, da empresa Pratio, empresa aí do mesmo grupo da COELSE. E essa empresa tinha lá uma ocupação de um espaço, que estava sendo cedido a ela, e ela efetuava venda de seguros, com a arrecadação em conta, na conta da COELSE, para os clientes da COELSE. Aí, exercia a atividade de arrecadação em conta. Bom, verificou também, nesse processo, que a COELSE figurava em um acordo lá, entre Pratio e a Seguradora, como substipulante, nessas apólices de seguros aí, para os clientes da COELSE. seguros esses, vendidos pela Pratio. Bom, a Arce aí, para a questão da infração relacionada a não conformidade a nenhum, apontou duas irregularidades. A primeira, relacionada a que a COELSE não poderia figurar como substipulante, em um seguro. E a segunda, é que as receitas dessa operação, da substipulação, e dos contratos, tanto de arrecadação, como de cessão de espaço, elas não foram revertidas para o multistate tarifário. E daí, aplicou a penalidade lá de 1.296.000, para todas, cinco não conformidades, né? Destacando aí, que só a não conformidade a nenhum, ela representa 1.243.000 reais. Bom, vou meter agora a questão da substipulação, e da irregularidade dos contratos. Vou começar logo falando que, no juízo de reconsideração, feito pela nota técnica, feita pela SFE, parceria da SFF, ficou atestado lá, que não existia qualquer irregularidade, nem na questão da substipulação, muito menos nos contratos que a COELSE exercia lá com a Pratio. Primeiro, porque ambos os serviços já são regulamentados pela ANEL, tanto a cessão de espaço, quanto a arrecadação em conta. Quanto à questão da substipulação, até para fazer um destaque aqui, a COELSE, ela já tinha autorização da ANEL para ser estipulante nesses seguros, que ela vendia aos seus clientes, através das suas seguradoras, lógico. que é o ofício 406 de 2003 da SRC. Nessa nova configuração, aí, 2011, onde for o período da fiscalização, a COELSE, ela figura apenas como substipulante. Ou seja, ela é um mero aglutinador da operação realizada pela Pratio com os clientes da COELSE. E esse contrato, dicas de passagem, ele não é remunerado. É um acordo, simplesmente, para atender às legislações relacionadas à legislação securitária. Bom, por se tratar de contratos entre partes relacionadas a preços e serviços, tanto de arrecadação em conta quanto da sessão de espaço e a substipulação, esses contratos foram submetidos à prévia anuência dessa agência, em 2010. Esses contratos foram abologados pela SFF. Inclusive, agora, em 2014, submetemos novamente esses contratos dado o vencimento do anterior e foram renovados. E o contrato de substipulação ficou aí registrado no processo de que ele é um contrato de partes relacionadas contratando o terceiro não parte relacionada. E pela legislação, que é a resolução 3.3.4.2008, esse contrato, ele é passível de fiscalização a posteriori. Então, ou seja, dado esse cenário aí, não existe qualquer, ficou atestado pela SFF que não existe qualquer regularidade quanto à questão dos contratos praticados entre coelce e prático. Bom, o segundo ponto lá, que ensejou lá a penalidade de 1.2 milhão é a questão da não reversão dessas outras receitas para a multistade tarifária. Tanto na substipulação de seguros quanto nos contratos de arrecadação e inserção de espaço. Bom, o que a gente percebeu aí no processo é que ele teve uma mudança ao longo dos diversos recursos que foram apresentados. Ele saiu de uma fiscalização meramente para verificar aspectos técnicos e comerciais das agências e acabou descambando para um processo de fiscalização financeira em relação da revisão tarifária. Porque o tema de repasse dessas outras receitas para a multistade tarifária é um item, no caso lá do ProRet, e passível de ser verificado nos processos de fiscalização financeira. Estranho, ele está aqui num processo de fiscalização conduzido para a condenadoria de energia da ASSE. Mas tudo bem. Bom, a grande questão aqui, senhores diretores, é que foi a fiscalização que ocorreu em 2011, esses contratos dito irregulares pela ASSE, eles só tiveram início a partir de 2010, após a doença dessa agência, está certo? E a base, o que foi utilizado pela fiscalização para a autuação da COELSE, relacionada a esse tema, foi um relatório de fiscalização, o de número 141 de 2009, da SFF, que é relacionado a períodos até 2009. Ou seja, a fiscalização jamais encontraria que receitas a partir de 2010 e a fiscalização de 2011 estariam dentro desse processo de fiscalização de 2009. Então, eu creio que houve um equívoco aqui, no caso, para o pai da ASSE, que levou aí esse equívoco à frente, tanto pela SFF como pela Procuradoria. E os contratos de arrecadação, então, exceção de espaço, estavam anuídos, só tiveram vigência, eu repito, a partir de 2010 e a fiscalização ocorreu em 2011. Então, não poderiam, de forma alguma, estar lá no processo citado pela ASSE para autuar a COELSE. E o segundo contrato, que é o de subestipulação, que foi também objeto lá, esse não tem como se encontrar realmente receita nesse processo, porque é um acordo, meramente, ele não tem receita associada, ele é não oneroso. A gente observa o seguinte, que existiria, sim, uma irregularidade se a COELSE tivesse alguma receita que não foi repassada para essa tarifária em 2009 de um contrato que ainda não tinha sido anuído, que, de fato, não ocorreu. Então, para concluir aqui a sustentação oral, a gente considera que a ASSE não observou a regulamentação sobre partes relacionadas lá na autuação da COELSE, fazendo com que a SFE tivesse que rever, no caso, esse ponto. E do processo de realização tarifária, também, levando a SFE e a PGE ao erro. Então, o que a gente percebe é que na fiscalização lá foram levantadas alegações inconsistentes pela ASSE e a nonconformidade foi mantida. Você observa aí ao longo de todo o processo, tanto no período recursal na ASSE e após ele vir aqui a esta agência. Era o que eu tinha no momento. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou o processo punitivo por meio do parecer 296 de 2015, tendo opinado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, recomendando alterações no enquadramento de algumas não conformidades e na dosimetria das sanções. No mérito, a Procuradoria ressalta a não conformidade N1, que diz respeito à exploração de serviços estranhos ao objeto do contrato de concessão. A recorrente nega que comercializava seguros, atribuindo essa atividade à empresa corretora de seguros. Porém, a fiscalização constatou vasto material publicitário no qual era utilizada a logomarca da concessionária e não da empresa seguradora. Então, há elementos probatórios nos autos que atestam que a concessionária efetivamente executava comercialização dos seguros, que o próprio nome do produto é denominado de Coelce Seguros. Assim, considerando que a comercialização de apólites de seguros é atividade estranha ao contrato de concessão, a concessionária deveria contabilizar as receitas oferidas em benefício da modicidade tarifária. Portanto, a Procuradoria considera legítima a autuação da concessionária no artigo 7º, inciso 21, da resolução 63-2004. Bom, senhores diretores, quanto à análise de tempestividade, o recurso merece ser conhecido, pois estão preenchidos os requisitos formais. E quanto ao mérito, a não conformidade em NC1 concerne a exploração pela Coelce de serviço estranho objeto do contrato de concessão número 1-98, haja vista que a fiscalização constatou que nas lojas de atendimento da Barão do Rio Branco e Carlito Pampona, localizadas as duas em Fortaleza, comercializavam-se apólices de seguros nas quais a Coelce constava como subestipulante. E no recurso administrativo, a Coelce sustentou que participava da relação contratual apenas para viabilizar a estipulação de seguros realizada pela parte relacionada EN Brasil Comércio e Serviço S.A., a EN Brasil. E arrecardar o prêmio do seguro nas contas de energia elétrica dos consumidores. informou que não receberia remuneração pela atuação como subestipulante nos contratos de seguro, mas somente pela arrecadação dos prêmios. Explicou que a EN Brasil tinha por função propor a contratação de plano coletivo ficando investida dos poderes de representação do grupo assegurado perante a asseguradora, pois atuava como estipulante. Argumentou a Coelce que obtiveram a autorização da ANEL para arrecadar pagamento de seguro nas contas de energia conforme o ofício da SRC 406 de 2003 e posteriormente um ato de 26 de novembro de 2010 o despacho 3628 da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. E do recurso administrativo a gente extrai excertos que foram muito bem colocados aqui da sustentação oral pelo representante da empresa. É indubitável que a legislação vigente à época dos fatos e mesmo atualmente não permite que as concessionárias permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuam no sistema interligado nacional desenvolvam atividades estranhas ou objetos de concessão exceto nos casos previstos em lei e nos contratos de concessão. Esse é o comando do inciso 5º do parágrafo 5º do artigo 4º da lei 9074. com redação dada pela lei 10848 que lei de março de 2004. E no mesmo sentido o contrato de concessão número 198 na quarta subcláusula da cláusula primeira dispõe que a COEL se somente poderá exercer outra atividade empresarial mediante prévia comunicação anel e destinação parcial das receitas oferidas à modicidade tarifária. A resolução 456 de novembro de 2000 vigente época dos fatos autorizava a distribuidora apenas a prestar serviço de propaganda comercial e cobrança de serviços terceiros via fatura de energia. E aqui a gente começa uma divergência de entendimento de mérito quando a empresa disse que tinha autorização da anel para praticar o serviço a autorização foi dada pela agência reguladora apenas para prestar serviço de propaganda comercial e de cobrança de serviço de terceiro na fatura de energia. E no caso verifica-se embora a recorrente sustente que não comercializava seguros e atribua tal atividade à corretora de seguro a fiscalização constatou que a concessionária figurava como subestipulante nos contratos seguros fato aliás reconhecido pela própria recorrente e que no material de publicidade para comercialização das apólices do seguro disponível nas agências da concessionária era utilizada a logomarca conforme pontua a procuradoria da própria concessionária e não da ACS seguradora. As figuras 1 e 3 1, 2 e 3 reproduzem o material publicitário encontrado pela fiscalização. E só colocando aqui que nos termos da resolução 107 do Conselho Nacional de Seguros Privados estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata a pólice coletiva de seguros ficando investido de poder e de representação dos segurados perante a sociedade segurada nos termos da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. E aqui a gente pode observar o material colhido pela fiscalização na figura 1 está lá no canto esquerdo inferior Coelce Seguros na figura 2 também no centro Coelce Seguros e na figura 3 do material publicitário da Coelce novamente Coelce Seguros em nenhum momento aparece a ACS Seguradora A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade solidária do estipulante que oferece seguro aos respectivos clientes em nome da seguradora pois é comum nesse caso que aos olhos do consumidor diante da publicidade realizada o estipulante seja o responsável pelo pagamento do seguro e somente pela confiança nele depositada tenha sido firmado o contrato de seguro com efeito as peculiaridades fáticas do caso publicidade apresentada aos consumidores demonstram que a atuação da concessionária não foi de mera mandatária do segurado substipulante porquanto agiu como se fosse a própria seguradora gerando com seu comportamento a expectativa de ser responsável pelo pagamento do seguro percebe-se portanto que a concessionária pretendeu ainda que indiretamente comercializar seguros entende-se pois como suficiente caracterizado o desenvolvimento de atividade estranha objeto da concessão nota-se que não é a primeira vez que tal comportamento infracional é identificado na COELS haja visto os autos do processo 48500 4690 de 2009 no qual foi analisado e denominado o programa COELS Plus ela foi autuada por idêntica infração desempenho de atividade estranha objeto de concessão e a alegação da recorrente no sentido de que a resolução normativa 334 2008 dispensaria a aprovação e o controle prévio dos atos dos negócios jurídicos firmados entre concessionária e a respectiva parte relacionada para contratar terceiros estranhos ao grupo econômico ou seja a seguradora não descaracteriza a infração apontada a afirmação se justifica pois não se questiona se o contrato entre COELS e EN Brasil e a CE seguradora deveria ou não ter sido submetido à anuência prévia da ANEL mas sim o comportamento da concessionária de comercializar seguros e desenvolver atividades estranhas objeto de concessão observa-se que o despacho 3628 da fiscalização da ANEL anuiu as minutos do contrato entre COELS e a EN Brasil que tratavam da cobrança nas faturas de energia elétrica de serviço ou produtos oferecidos pela EN Brasil bem como da seção temporária e onerosa para a EN Brasil de espaço nos canais de relacionamento da COELS o despacho não anuiu a comercialização de seguros pela COELS atividade aliás vedada pela legislação ou seja a gente não tinha nem como anuir haja vista que não há tal previsão nem na lei nem no contrato de concessão os argumentos da concessionária nesse particular são portanto irrelevantes para o caso igualmente não merece provimento o argumento de que a concessionária não recebia remuneração pelo fato de figurar no contrato de seguros como um subestipulante ao contrário do que a COELS se apreenta sugerir o bem jurídico protegido pela proibição de desempenho de atividade estranha com a concessão não é a obtenção de receitas mas sim a exposição da concessionária a risco não relacionado ao serviço público de distribuição ou seja ela se expõe mais ainda que além de não receber receita ela se expõe ao risco de assumir com as obrigações de remunerar o segurado em caso de acidente ou seja em caso de sinistro esse foi o caso haja vista que diante da publicidade apresentada nos canais de relacionamento poderia haver responsabilização da COELS pelo eventual pagamento de minimizações a clientes assegurados com possíveis prejuízos adequados à prestação do serviço de energia elétrica dessa maneira diante da recomendação da fiscalização da ANEL e da Procuradoria Federal na ANEL considera-se que a não conformidade a não conformidade 1 deve ser mantida pois suficientemente caracterizado no alto de infração e corretamente tipificado no inciso 4 do artigo 7 da resolução 63 no que diz respeito a AN2 observa-se que a infração foi registrada pelas condições inadequadas de infraestrutura de atendimento nas agências de Pacatuba e Guajará Miranga pela lentidão operacional do sistema da sinergia na agência de Carleto Pampona e Paracatuba e pelas inadequadas condições de atendimento a consumidores oferecidos pela concessionária nas demais agências fiscalizadas foi caracterizado o não cumprimento ao artigo 6 da 8987 e a recorrente não rebateu a inflação preferindo permanecer silente assim já se comprovada a inflação aplicar a penalidade torna-se uma obrigação observa-se todavia que a fiscalização por meio da nota técnica 28 recomendou reduzir o percentual aplicado para a condicionante abrangência ou seja a fiscalização assim motiva que dada a impossibilidade do enquadramento da N2 na advertência do artigo 8 por ser concessionária autuada infração idêntica nos últimos 4 anos então a fiscalização reforma a dosimetria adotada pela S reduzindo a abrangência de 4 agências com deficiência relevante de um total de 14 agências fiscalizadas para uma agência a de Pacatuba assim sugere então a reformulação da dosimetria da N2 considera-se razoável a recomendação da unidade organizacional haja vista que conforme observado pela procuradoria no parecer 296 não foram demonstrados danos aos consumidores ou seja demoram no atendimento ou outro prejuízo nas agências excluídas da abrangência pela fiscalização dessa maneira julga-se correta a redução de desimetria e a multa reduz de 28 mil para 7 mil reais sobre a N3 decorrente do procedimento irregular adotado pela concessionária em relação a pedido de fornecimento de energia elétrica ou ao aumento de carga foi apontada a violação a diversos dispositivos da resolução 250 e no recurso a concessionária não rebateu a infração preferindo igualmente permanecer silente assim uma vez compragada a infração a multa foi aplicada e no que diz respeito a N4 que é aquela de incorreção cometida pela COEL se no cumprimento de análise de solicitação de indenização esclarece-se que a infração foi registrada pois a ordem de serviço 121 133 171 o laudo técnico apresentado pela concessionária se relacionava aos avisos 2010 320809 e 2010 32 2165 referentes às reclamações de consumidores e não à incidência à média tensão de 3.8 KV que foi ocorrida no alimentador do reclamante a qual afetou 50 centros de distribuição de 2.583 clientes observa que o relatório de etapas de reposição indicou claramente que estava entre os 50 transformadores afetados pela ocorrência o que demonstra que o indeferimento da concessionária foi improcedente porque o cliente estava nos transformadores da ocorrência e no recurso administrativo a COEL se negou a existir nexo causal entre a ocorrência registrada no BA e os danos reclamados mas informou que decidiu efetuar o ressarcimento do consumidor e pediu então a desconsideração da não conformidade a autuada não nega a ocorrência da infração mas informou que sanou as pendências e requeriu a desconsideração entendes que tais pedidos não devem ser acatados haja vista que uma vez comprovada a infração aplicar a penalidade torna-se obrigatória e por considerar a recomendação da Procuradoria no parecer 296 bem como a jurisprudência do colegiado julga-se correto enquadrar a infração em tipo mais específico ao caso que é o inciso 1 do artigo 6º da 63 que é descumprir disposição legal regulamentar e contratual e justifica-se o entendimento pois o ressarcimento não é um serviço prestado pela distribuidora mas sim obrigação de reparar dano advindo de serviço de energia prestado fora dos padrões qualitativos adequados e sobre a última com não conformidade a N5 constata-se que a fiscalização imputou a concessionária e a violação assuma da anel número 2 pois a revisão do faturamento objeto do termo de ocorrência de irregularidade citado a concessionária diante de meio do avariado não poderia utilizar o critério estabelecido no inciso 6º da linha A do artigo 72 da resolução 456 a recorrente alegou que para o cálculo do TOE tomara como parâmetro o artigo 71 e não o 72 da resolução pois não poderia atribuir a terceiro a deficiência do medidor sustentou que não for necessária a aplicação da súmula número 2 pois foi aplicada o artigo 71 da norma e pediu então desconsideração da não conformidade e apesar dos argumentos encontrados da recorrente o conjunto probatório dos autos indica que a concessionária realmente enquadrou a cobrança do faturamento no artigo 72 inciso 4 linha A da 456 sem todavia observar que o medidor 2 estava avariado os argumentos da recorrente então não merecem provimento e por considerar a recomendação da procuradoria no parecer 296 julga-se igualmente correto reenquadrar a infração para o inciso 1 do artigo 6 da meia 3 e com efeito a infração constatada não diz respeito a utilização de equipamento instalação e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado mas sim ao descumprimento da dispositiva regulamentar que trata de erro no critério utilizado para a revisão do faturamento destaca-se que as modificações ora propostas no enquadramento da N4 e da N5 não anula o processo punitivo uma vez também que já está consolidado aqui no colegiado o entendimento de que a concessionária se defende dos fatos contra a deputados e não do enquadramento e de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas então somente será determinada a nulidade do ato quando comprovado o prejuízo à parte e no caso foi garantida recorrente mediante o ofício 105 da Secretaria Geral oportunidade para a prévia manifestação não apenas quanto ao reenquadramento proposto mas também quanto às novas dosimetrias recomendadas pela fiscalização e assim do reenquadramento da não conformidade N4 julga-se correta a majoração da multa de R$ 2.446 para R$ 380 mil e mediante o reenquadramento da N5 considera-se adequada a majoração da multa de R$ 2.546 para R$ 39 mil e a proposta dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que os valores das multas correspondentes no faturamento anual recorrente os percentuais estão aquém dos limites máximos da R$ 63 e com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48500 002546 2014 dígito 02 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELS quanto ao alto de infração número 25 lavrado pela ASSE e no mérito negar-lhe provimento e voto ainda por de ofício revisar a dosimetria aplicada na conformidade N2 N4 N5 e majorar a multa impostos no alto de infração para R$ 1.691.000 aproximadamente valor que deve ser recolhido conforme legislação vigente ao voto em discussão eu só queria fazer um comentário a preocupação que pela segunda vez a mesma concessionária ela fica procurando parece que não se satisfaz em distribuir energia e fica procurando algum atalho na nossa legislação para fazer serviços estranhos a sua concessão eu fico bastante preocupado com esse tipo de tentativa de expor a empresa naquilo que eu acho que não tem necessidade ela tinha que estar mais preocupado com a questão da distribuição de energia da qualidade do serviço aos seus consumidores e não esse tipo de atividade que eu acredito que não deve dar um lucro tão grande para a empresa e sim uma exposição como bem disse o diretor relator num caso de um sinistro uma exposição bem de forma bastante ruim talvez até para a empresa eu acho que o voto foi muito bem construído está de parabéns o relator em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE quanto ao alto de infração a IC 0025 2013 no mérito negar de provimento também decidiu por de ofício revisar as dosimetrias aplicadas não conformidade NC2 NC4 e NC5 e majorar as multas impostas pelo alto de infração já mencionado para o valor de 1.691.031,90 centavos próximo com o Obrigado.